É isso aí, devoto! Tamo junto, deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de SpatBat, aqui você ganha muito mais, afinal de contas a nossa ODD é a maior do mercado, não perca a oportunidade de fazer aquela grana extra, e utilizando a aba promoções você ganha mais 10% em qualquer depósito. E aí, meu amigo, você utilizando a SpatBat, vai com o Lobo da Bet, porque a galera da Lobo da Bet manda dicas incríveis de após esportivas no grupo deles, especial do Telegram, e meu amigo, você faz uma renda extra sensacional com isso, então não perca essa oportunidade de vir com o Lobo da Bet, clica aqui embaixo, tá certo? E usando o meu cupom ALVNEGRO20 ainda você ganha mais 20% de desconto, paga uma vez só, não perde tempo não, Lobo da Bet e gerencianete, o banco digital do empreendedor. Nós temos as melhores taxas e tarifas do mercado, ferramentas exclusivas de controle de gasto, tem muito mais pra você, baixe gratuitamente o aplicativo agora, o link encontra-se na descrição do vídeo, e me dá uma moral e compra minha rifa, por apenas 10 reais você concorre a duas camisas oficiais do Galo, oficial de verdade, viu gente, ou você pode escolher o valor em produtos da loja do Galo. Bom, vamos falar de Galo, tá na capa, tá na tela, senhoras e senhores, time milionário quer meia do Galo, mais um. Senhoras e senhores, vamos lá, o Atlético está virando o alvo aí dos times que se tornaram safa e que estão com bala na agulha pra essa temporada. E o meio campo agora em questão é o Jair, né, eu já tinha contado pra vocês que Grêmio e Internacional estavam interessados no atleta, mas agora quem demonstra interesse, inclusive, de comprar o jogador é o time do Vasco da Gama, a informação vem direta do Rio de Janeiro com diversos jornalistas confirmando tal informação. Só que o grande lance é em que em todas elas eles escrevem uma coisa muito, mas muito errada na matéria. Eles dizem o seguinte, que o Jair, né, procura novos ares, que o Jair tem a tendência a querer sair do Galo uma vez que ele não vai ser muito utilizado. Bom, você vê que é uma questão pra escrever a matéria, porque aquele que escreve tá com desconhecimento completo e total das coisas do Atlético. Primeira coisa, senhoras e senhores, Jair encerrou a temporada como titular. Nada garante que mesmo com a chegada de reforços, o estilo de Jair não agrade ao Kudê e o Kudê transforme o Jair no seu titular. Nada indica o contrário. O Jair hoje é avaliado pelo Atlético em 5 milhões e meio de euros. Senhoras e senhores, quando eu pego aqui o euro de agora, ó, na hora que eu estou gravando esse vídeo de 5.62, 5 milhões e meio vezes 5.62, estamos falando de 30 milhões e 910 mil reais, né? O Atlético não tem a intenção de vender o Jair pelo que eu pude apurar dentro do Atlético. Então, assim, é uma questão bem complicada. Obviamente, também, eu já recebi a informação lá atrás, quando eu conversei sobre Internacional e Grêmio Interesse, que se viesse uma proposta boa, uma proposta que o Atlético entenda que é o máximo do valor que conseguiria por Jair e entende que a reposição pode ser feita à altura tanto no mercado brasileiro quanto no mercado sul-americano, o Galo, sim, vai buscar, vai vender o jogador. Mas, senhoras e senhores, vamos aos fatos e isso é o mais importante. Primeiro, a imprensa carioca dá que o Jair é um encostado, que o Jair é um subutilizado. Erro. Jair jogou constantemente ano passado, inclusive encerrou a temporada como titular. Segundo ponto, claro que deu uma revezada ali no final com o Otávio, mas é. Segundo ponto, o Jair foi um meio campo titular do Atlético na temporada 20-21 e parte até o final da 22, sendo reserva só quando lesionou e no finalzinho quando estava aí, né, mais ou menos daquele dia, mais ou menos e tal. Só que o seguinte, faltava ao Atlético inteiro a motivação necessária. E hoje, com o Jair no meio campo atleticano, nós temos uma disputa pelo meio campo atleticano forte e isso é que vai motivar o Jair. Isso que vai motivar os outros players. Você ficar sem um meio campo onde tem uma disputa grande, você perde. E, ó, pra finalizar, segundo as informações que eu tenho de dentro do Atlético, só sairia por um valor muito legal. 5 milhões e meio é a avaliação mínima do Transfer Market. Eu não acredito que o Galo venda o Jair aí. Eu acredito, aí é a minha opinião, tá? É por 6 milhões de euros. Se chegar a uma proposta de 5 milhões e meio e 6 milhões, eu não duvido que o Galo venda não. E vá no mercado buscar um jogador. Agora, será que vai achar uma altura? Será que vale a pena? Bom, aí vem o meu outro lado da opinião. Eu, particularmente, acho que se o Atlético quer alcançar grandes coisas no ano que vem, títulos, disputar, lá em cima, na tabela, não pode se desfazer de mais nenhum jogador a não ser Sacha, Demir e Vargas. Pode escolher entre esses três aí, Kardec, né? Pra poder liberar aí. Aí sim, aí eu concordo. Agora, sem ser um desses quatro, nenhum jogador do Atlético pode ser negociado mais. Porque o Atlético não conseguiria, com a grana, repor a altura. Essa é a verdade, esses são os fatos. Deixa o like, se inscreva, eu volto mais tarde com mais conteúdo pra você. Beijo grande, com Deus. Tchau.